Opa, então vamos lá, Bruno aqui com você, e a gente chegou agora no encerramento desse módulo que a gente acabou de ver. Presta muita atenção, porque esse módulo foi menor, ele foi um pouquinho menor do que os módulos que você estava acostumado a ver aqui dentro da Academy, mas ele é de suma importância. Não negligencia a parte de contingência, porque você vai dar falta disso quando você estiver no pior momento que é quando suas campanhas caem. Então pega tudo que eu ensinei para você aqui agora e estrutura a tua contingência, para você nunca deixar de ter contingência para rodar campanha, beleza? Ele foi um módulo curtinho, mas ele é super, super importante, não pula e não deixa de olhar para ele, porque isso vai fazer diferença para você crescer nesse negócio. Estamos combinados? E para encerrar esse módulo, eu queria te agradecer por ter vindo com a gente até aqui e te parabenizar, porque você já está fazendo um avanço muito bacana no curso, contingência também é uma etapa muito importante, e preste atenção nela sempre, 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 porque é isso que vai fazer você ficar no jogo por muito tempo, beleza? Então, parabéns por ter chegado até aqui e obrigado por ter vindo nessa jornada comigo. Um grande abraço! Tchau!